Uau! Que tobogãs incríveis! Quem se atreverá a descer por eles? Aperta o play e divirtas com Alex e Lily! Olá, Alex! Olá, Lily! Vejo que vocês estão prontos pra um mergulho na piscina! Bem, isso é tudo! Vamos brincar com os tobogãs! Prontos pra entrar na água? Por que vocês não querem? Ah, não! A piscina está vazia! Dessa forma, não podemos brincar de se molhar! Não se preocupem! Eu tenho uma ideia! Que tal um passeio no parque aquático? Lá tem muitas piscinas com tobogãs gigantes! E o mais importante! Todas elas estão cheias de água! O que vocês acham? Estão dispostos a isso? Ótimo! Vamos para o parque aquático! A primeira piscina com tobogãs é pra bebês, como vocês! O que vocês acham? Tem coragem de descer por eles? Percebo que Lily está muito confiante! Mas Alex nem tanto! Não se preocupa, Alex! Estamos aqui pra te ajudar! Vou contar até três e vocês entram! Um, dois, três! Vocês estão bem? Não foi divertido? Gostariam de experimentar alguns tobogãs maiores? Isso é um sim! O que vocês acham? Vocês se atrevem a descer por esses tobogãs? Vocês já sabem! Quando eu contar até três! Um, dois, três! Foi incrível! Eles estão demorando muito pra sair da água! Aí estão vocês! Vocês se atrevem a pular dos tobogãs gigantes? Vamos lá! Esses são os maiores tobogãs do parque aquático! Vejo que vocês estão com um pouco de medo! Não se preocupem! Estou aqui pra ajudar vocês! O que vocês acham? Vocês se atrevem? Então vamos lá! Em um, dois e três! Nossa! Que corajosos! Vocês podem sair agora, pessoal! Pessoal? Vocês já estão fazendo seu show de nado sincronizado! Vocês são ótimos! Todo mundo tá olhando pra vocês! Vocês já aprenderam a descer em tobogãs gigantes! Olá, Alex! Olá, Lily! Cuidado! Não pulem na piscina com... As calças! Que diversão, pessoal! Vocês fazem isso muito bem! Mas pra dar um mergulho na nova piscina, vocês precisam de roupas de banho, não de calças! O que vocês acham se estrearmos alguns novos? Oi? Você nada bem, Lily! Ou você esqueceu que você era uma nadadora sincronizada? Uau! Eu tenho uma ideia! Você pode dar um show na água! Vocês querem? Vejo que você já está praticando! E com certeza com um maiô novo ficará ainda melhor! Que legal! Um é melancia e o outro é arco-íris! Vamos ver como fica o primeiro! É muito bonito! Mas acho que falta um pouco de elegância e cor! Vamos tentar o outro! Certamente com isso você se sentirá a estrela da piscina! Ótimo! Agora vamos escolher um chapéu! Você sabe qual combina com o maiô? Muito bom, Lily! Vamos fazer um pouco de maquiagem! Você vai precisar de uma base, como sempre! Além disso, essa maquiagem é especial pra água! Então não vai sair quando você mergulhar! Também vamos colocar um pouco de rímel em você! Então seus olhos vão se destacar muito! E finalmente... Não pode faltar a sombra! Alex vai ficar surpreso quando te ver! Pronto! Você está linda, Lily! Vamos com Alex! Ah, água, crianças! Estão bem! Uau! Eles já começaram o show! Vocês fizeram muito bem! Está incrível! Isso realmente não era esperado! Parabéns! Você fez um nado sincronizado extremamente bom! Lily? Parece que com esse barulho ela não consegue me ouvir! Lily! Que susto! Mas eu acho que você está pronta para a sessão de cabeleireiro! Voilá! Nós temos muitas coisas para fazer no seu cabelo! Olha para esta trança legal, Lily! Uau! Você está linda! Mas eu acho que já fizemos este penteado antes! É melhor tentarmos cortar um pouco essas pontas! Não se preocupa, Lily! Vamos apenas cortar um pouco! Eu sei, eu sei! Mas olha, agora vamos consertar isso! Vamos fazer seu cabelo... Para mostrar esse lindo cabelo! Lily! Pronto! Você tem o cabelo comprido novamente! E finalmente... Vamos pintar o cabelo! Ha, 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 ha! Uou! Que cabelo legal você tem! Vejamos você mais de perto! Com esse novo penteado de arco-íris, você se parece com o Rainbow Dash! Oi, Alex! Que cabelo você tem hoje? Ha, 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 ha! Menos mal! Hoje é uma sessão de cabeleireiro! Quantas pequenas coisas nós temos para você! Mas primeiro, teremos que fazer o seu cabelo! Parece que alguém já não penteia o cabelo há muito tempo, hein, Alex? Pronto! Opa! Acho que podemos resolver isso com um pouco de spray para cabelo! Ha, ha, ha! Uau! Agora você está bem penteado! Acho que você tem razão! Este penteado é um pouco chato! Vamos ver o que podemos fazer com isso! Veja quanto o cabelo está caindo! Ha, ha, ha! Que mudança, Alex! Finalmente, vamos lhe dar um toque com mais spray! Que topete legal você tem, Alex! Vejamos você de perto! Ha, 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 ha! Alex, com este novo penteado, você se parece um verdadeiro punk! Ha, ha, ha! O que você achou de suas mudanças de visual? Opa! Claro que se vocês ainda não se viram, perderam o juízo! Aqui tem! O que acham? Nossos amigos parecem gostar do novo visual! E você, o que você acha? Deixe nos comentários! Vejo você no próximo vídeo! Olá, meninas! Ha, ha, ha! Vocês ainda não estão prontas para a festa do arco-íris? Ha, ha, ha! Acho que Kira não está convencida com o resultado! Ha, ha, ha! Não se preocupa, Kira! Hoje eu tenho uma surpresa incrível! Ha, ha, ha! Os pentes mágicos do Tum Tum! Passando apenas por uma mecha do cabelo, podemos tingi-lo! Ha, 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 ha! Dessa forma, levará menos tempo para nos prepararmos para a festa! Ha, 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 ha! Vamos lá? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Vejo que você já começou com o cabelo! Ha, ha, ha! Ah, você está maravilhosa! Ha, ha, ha! Como a base do seu cabelo é rosa, vamos garantir que você tenha todas as cores do arco-íris no seu cabelo! Ha, 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 ha! Você está ótima, Lily! Você está muito linda! Ha, ha, ha! Então, agora é hora de se vestir! Este body preto vai ajudar o seu cabelo a se destacar! E com esta saia, ninguém vai duvidar de qual festa você vai! Finalmente, com estes sapatinhos você pode dançar o quanto quiser! Ha, 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 ha! Você está pronta, Lily! Ha, ha, ha! Uau, Kira! Sim, você levou isso a sério! Ha, 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 ha! Mas vamos dar o toque final nesse cabelo com nossos pentes mágicos! Primeiro, faremos mechas com as cores vermelho, laranja e amarelo! Quais são as cores quentes do arco-íris? E agora vamos usar as cores verde, azul e roxo para poder completar toda a gama de cores que você precisar! Pronto! Vamos com a sua roupa! Este body vai permitir que você se sinta confortável! Finalmente vamos colocar estes sapatos tão bonitos em você! Você está linda, Kira! Vocês, meninas, estão maravilhosas! Vocês serão o centro das atenções na festa de arco-íris da Tum Tum! Olá, Lily! Parece que você tem um novo companheiro! Se você quiser, podemos te vestir como uma linda borboleta! Existem mais de 24 mil espécies diferentes e elas vivem em todo o mundo! Exceto na Antártida, é claro! É realmente frio lá! Vamos ver o que temos no armário! A coisa mais impressionante sobre as borboletas são as suas cores! Elas podem ser brancas, amarelas, laranjas... Mas no seu caso serão várias cores ao mesmo tempo! Viu? Primeiro, vamos colocar esta camisa em você! Perfeita! E agora as meias pretas! Como se fossem as patinhas! E aqui está a sua roupa favorita! Um tutu rosa com glitter! Você gosta? Para finalizar e para que você possa pousar nas flores... Vamos colocar esses sapatinhos em você! Uma curiosidade é que todas as borboletas possuem antenas onde concentram o seu tato! Veja! Você vai ver como você vai ficar bonita, Lily! Uau! Olha como suas asas ficaram legais! Agora você é uma linda e preciosa borboleta voadora! Para completar a sua fantasia, vamos colocar um pouco de maquiagem! Primeiro, vamos dar-lhe um tom rosa nos lábios! Vamos ver... Feche a boca! Lily, fica tão bem em você! Não vamos esquecer a sombra! Olha quantas cores, Lily! Minha coisa favorita sobre essas fantasias de insetos são as sombras coloridas! Primeiro, um molho... E depois o outro! E também tem muito, muito glitter! Pronto! Já terminamos, Lily! Olha, Alex! Aqui está uma borboleta que acabou de sair de sua crisálida! Sim, as borboletas sofrem uma metamorfose! E passam de larva a borboletas voadoras e livres! Como a linda borboleta Lily! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal! Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum 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 T